Meus amores, MVM Dicas Caseiras está lançando no mercado a base artesanal Vani Dicas Caseiras Para diluir, chegou em sua casa, gente, colocou água fervendo, água fria, já vai obter esse resultado aqui 30 litros de sabão líquido maravilhoso, melzudão para todos os tipos de limpeza Informação, caso queira adquirir aqui no contato, finalzinho do vídeo e na descrição para maiores informações Oi abençoados, Vani passando no canal hoje para mais uma receitinha do dia Abençoados, eu vim com uma receita de sabão líquido a frio, que ficou um sonho E vim com inúmeras receitas, detergente, sabonete, a pasta E na sequência já vieram Vani, eu quero ele levado ao fogo Vani, como o canal atende todos os pedidos dos comentários Vani já veio com receita nova aqui para vocês Mas peço a vocês que estão entrando no canal pela primeira vez, abençoados Que ainda não se inscreveram no canalzinho das Donas de Casa Se inscrevam para ajudar o canal a crescer mais No momento em que se inscreveu, ative o sininho, tá bom? Para receber as notificações dos vídeos novos do canal E os anúncios muito importantes assistirem também para o crescimento do canal Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link explicativo de como se tornar membro desse canal Abaixo do link explicativo, o link do Seja Membro Querendo se tornar membro, na entrada do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros Então vamos aqui, abençoados Aqui é um detergente Seria melhor se fosse o azul Mas para mostrar para vocês que dá Com qualquer cor que vocês tiverem Eu estou tendo aqui o verdinho da Minoano de Limão 500ml Vamos começar a colocar aqui Um copinho, gente, de sabão ralado da IP Pode ser griserinado ou azul Não é a barra inteira, é só um copo, tá bom? Copinho de requeijão de 200 gramas Deixa eu pegar aqui Agora um copinho, né, do sabão em pó Esse que eu estou usando, vou mostrar para vocês aqui O Tixa da IP Olha isso E agora, abençoados Vamos colocar aqui os 500ml do detergente Nesse momento a gente vai ligar o fogo E dissolver sem colocar água agora, viu? Mas na outra panelinha da sorte ali Eu estou com 3 litros de água Que vai entrar nessa receita aqui Fervendo, tá bom? Aqui vamos mexer bem Vamos ligar o fogo Pronto Agora, abençoados É só deixar fazer a dissolvição aqui Perfeita Dissolvendo A gente vai passar tudo para uma bacia, tá? Eu vou deixar dissolver aqui totalmente E já volto com vocês Oi, abençoados Voltando aqui, olha aí Já dissolveu totalmente Desliguei o fogo Não pode ficar gruminho nenhum Vou colocar aqui 500ml de água fervendo Para não pregar no fundo da panela Para a gente passar, viu? Olha isso Vou pegar tudo aqui Aqui a gente dissolve sem água, né? Tem de querer pregar Com mais um pouquinho de água, né? Total de água 3 litros mesmo Pegar o que está aqui na panela Para soltar tudo aqui, gente Olha o crostinho no fundo da panela Então, como a água está fervendo Vai soltar tudo Não podemos desperdiçar nada Olha isso aqui, ó Podemos colocar água Deixar um pouco aqui Para pegar esse fundo aqui Olha, é normal É normal, não tem jeito Aí vai dissolver tudo Ó Dá uma rapadinha Vou preparar Para a gente passar Eu passo o restante da água No fundo da panela E a gente rapa, tá bom? Só um minutinho Oi, que abençoados Olha aqui a nossa tapoezinha Vou colocar aqui Vou virar Fica com vocês Ó Vou passar o restante da água Aqui da outra panela Vou dar uma boa mexida Pegar tudo Pronto Colocar o restante da água Total da água 3 litros de água Fervendo Bora Mexer bem Nesse formato também, gente O sabão não vai abaixar Para o fundo da garrafa não Vocês vão ver Agora mexeu bem É deixar esfriar Olha isso Os gruminhos aqui Que eu tirei No fundo da panela Como a água estava fervendo Vão se dissolver Olha isso Eu vou deixar Por 24 horas Olha isso Olha a quantidade De espuma Deixar Deixar Por 24 horas E volto Com vocês Tá bom Abençoados Voltando aqui Com vocês Com o nosso sabão Após 24 horas Olha o porte dele Esse formato Também Nas quantidades Que a gente colocou O sabão Não desce Para o fundo Não Olha isso Ele fica totalmente Encorpado Numa grossura Perfeita Olha esse aqui Olha que sonho Colocar agora Um galãozinho Sequíssimo Esterilizado Vou colocar aqui De pertinho Com vocês Para vocês verem O caimento dele Olha isso Ó Olha que sonho Podem colocar aqui Também os clareadores Depois de frio Como eu falei Uma oxigenada Olha isso O clareador líquido Que vocês tiverem Viu Dá também Ó Bem cremoso Espumando muito Eu vou virar Esse restantezinho Aqui Abençoado Já volto com vocês Gente Voltando aqui Com vocês Olha que terminei De engarrafar O tanto que está bonito Vou estar deixando Aqui na descrição O link aqui Para vocês Abençoados Desse amaciante A frio Que ficou um dos melhores Amaciantes do canal De todos os tempos E desse sabão líquido Que cremoso Dove Para lavar roupas finas Ficou perfeito Eu vou falar para vocês Olha isso aqui Vou trazer para cá Para vocês verem Um caimento Tá aí Um sonho Maravilhoso Mostrar de pertinho Para vocês A cremosidade Do bichinho Olha isso aqui Vou estar deixando Disponível Vou colocar uma Aguinha aqui Na bacinha Para a gente Fazer o teste Gente Não precisa nem De pôr a mão Olha aqui Quanto de espuma Vai espumar Até a 13ª geração Nesse formato aqui Vai dar acesso A todos Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Dá muito like No vídeo É importante Para a receita Crescer no canal Siga o canal Nas redes sociais No Facebook Vania Ventura Leandro No Instagram Vania Dicas Caseiras E lá embaixo Está o contato Comercial do canal Tá bom Qualquer dúvida Vocês podem Estar entrando por lá No mais abençoados Fiquem com Deus Até a próxima receitinha